O vereador Michel já tinha feito um requerimento também dessa ponte lá do Travessão, vereador Michel, da sexta linha. E nada até agora foi feito e a cobrança vem para cima de nós que somos vereador. Inclusive, ontem, seu presidente, eu não fui trabalhar porque eu fui lá em Glória do Dourado, fui bem recebido pelo prefeito de Glória do Dourado e ele se plantificou de dar ao vereador Wagner os tubos e a máquina para que se faça aquela ponte de lá, que é onde passa um volume de água muito pequeno e ele se comprometeu. Só falta a contrapartida do caminhão daqui do município de Fátima do Sul. Vamos esperar que o secretário de obra, prefeita, se empenhe agora, porque o primeiro passo está sendo dado aí, viu, vereador Michel? Porque todos nós já se cobramos aquilo dali. E faz mais de seis anos que aquela ponte está lá sem passar ninguém. Ninguém. Acho que não passaria e senta mais em cima porque não tem mais lugar. Então, vamos se cobrar agora, porque o pedido está sendo feito. Eu fui lá e fiz, inclusive, acho que o senhor vereador recebeu aí a foto da tubulação. Só depende agora do poder público daqui. Outra coisa que eu queria cobrar também é da Sanessu, que nós já tínhamos feito um pedido de uma rede de água lá, eu, o Fabinho, já tinha feito, e nada vem se acontecendo porque diz que não tinha material. Já está com quase 20 dias que tem esse material lá em Culturama. A mulher terminou de fazer a casa carregando balde de água com mais de 300 metros. Construiu a casa. O material está lá e não vai se fazer essas redes de água. Nem lá para essa mulher, a dona Sueli, que, se não me engano, é rua Marechal Rondon, né, vereador Fabinho? Rua projetada. E a outra é na de Hometo Xavier. Então, eu queria cobrar da Sanessu mais um empenho para que, se fosse lá, resolver esse problema. Outra coisa que eu queria pedir aqui, ô senhor vereador, é para a prefeita Hilda abrir um convênio com o Banco do Brasil, porque esse convênio, segundo o que eu sei, é só na Caixa Econômica Federal. Muitas pessoas que compram terra, que vai pagar, acho que é o ITBI. ITBI, PTU, ISS, é tudo na Caixa. Então, a Caixa não recebe se o montante for grande. Tem que se abrir uma conta. Senão, ela não recebe. Eu falo isso aí porque tem um senhor lá que veio pagar na Caixa Econômica, ele era acima de 20 mil real, não recebeu. Não recebeu, só recebia se abrisse uma conta. Aí fica o homem andando com um monte de dinheiro na rua, porque a Caixa não abriu. A Caixa não quis receber. Porque a maior parte dos agricultores, as contas é do Banco do Brasil. Quem é que não sabe disso? É do Banco do Brasil. Então, que a prefeita olhasse por isso daí e fizesse esse convênio com o Banco do Brasil também. que seria muito útil para todos os agricultores, vereador Jairo. Muito obrigado pela... Vereador, eu vou propor ao senhor fazer uma indicação, uma matéria muito importante que o senhor levantou, a respeito desse recebimento pelo Banco do Brasil. Convênio, a instituição, a prefeitura não vai pagar nada. Hoje as instituições financeiras fazem convênio e facilita demais a vida das pessoas. Eu sugiro que o senhor assine uma indicação na próxima terça e formalize isso e oficialize isso, que eu também, nós vamos brigar por isso, porque eu já fui cobrado a respeito disso também. Mas o senhor está de parabéns pela indicação verbal que o senhor está fazendo, a vossa excelência está fazendo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fabinho de Culturama. Obrigado, senhor presidente.